Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu estou aqui na Outlet do Extra Anchieta para trazer as novidades para vocês. Aqui no canal vocês acompanham os preços e as novidades das melhores outlets de São Paulo. E olha só, encontrei aqui o modelo Q-Easy por R$ 279,90. E você que curte esse tipo de conteúdo, não quer perder mais nenhuma novidade das melhores outlets de São Paulo, gosta de fazer pesquisas dos preços antes de comprar o seu boot, deixe aí o seu like, se inscreva no canal e acompanhe aí as novidades. E olha só, mais um modelo aí para a galera que curte um tênis cano alto por R$ 379,90. E olha só, o modelo aí do VaporMax 360 saindo por R$ 699,90. E você que está à procura de algum modelo específico, deixa aí nos comentários que estarei procurando nas próximas visitas. E olha só, o modelo aí do Kurt Vision por R$ 249,90. Se você tem alguma sugestão para o canal, deixe aí nos comentários, pois aqui a sua opinião é muito bem-vinda. E olha só, Nike Downshifter Team por R$ 249,90. Nike Precision R$ 329,90. E olha só, Nike Fly-by Mid por R$ 279,90. Air Max Advantage 3 por R$ 299,90. E olha só, o modelo aí do Nike React e Finish Run por R$ 479,90. E olha só, Zoom Gravity por R$ 299,90. Para a galera que sempre pede aí o modelo USB nos comentários, olha só, Nike Charge Suede por R$ 249,90. E olha só, tchau, tchau. 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 E olha só, tchau, tchau, tchau. E olha só, tchau, tchau, tchau. E olha só a Nike Venture Runner por R$ 229,90. E olha só o modelo Zoom Januski por R$ 299,90. E olha só galera, encontrei alguns modelos de chuteiras também, olha só a Bravata por R$ 129,90. E olha só esse modelo aqui da Superfly, está saindo por R$ 299,90. E olha só o modelo aí do Nike Legend React, saindo por R$ 329,90. E olha só mais um modelo aqui de chuteira, a Phantom Venom Academy, saindo por R$ 149,90. E olha só mais um modelo aqui da Nike Bravata, saindo por R$ 99,90. A galera tem pedido aí para trazer também os vestuários, olha só, uma corta-vento saindo por R$ 279,90. E olha só o modelo aqui da Nike Bravata, saindo por R$ 299,90. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha só, galera, mais um modelo aí do Nike SB aqui, ó, na cor preta por R$249,90. E as meninas também não podem ficar de fora, né? Olha só, top por R$129,90. Nike MG Hunter por R$229,90. Nike Vista Light por R$379,90. E olha só o modelo aqui do Nike Kurt Royale por R$199,90. Nike Kurt Vision Light por R$249,90. Nike Renew por R$279,90. E olha só o modelo aí do Nike Free por R$349,90. E as meninas que estão à procura de algum modelo específico, tem alguma sugestão para o canal? Deixe aí nos comentários que estarei atendendo nos próximos vídeos. E olha só o Air Max Verona por R$429,90. E olha só o modelo aí do Air Zoom Vapor por R$479,90. E olha só o modelo aí do Nike Live. E olha só, o Nike Zoom Info 7 por R$ 399,90. E olha só, o VaporMax por R$ 699,90. VaporMax 360 por R$ 699,90 também. E é isso galera, você que curtiu este conteúdo, deixa aí o seu like para fortalecer o trabalho. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.